Eu amo a cada um e a cada uma como se fossem únicos. Mas isso não vem de um esforço, isso vem de uma graça, porque Nosso Senhor quando em determinado momento quis dizer a síntese de todos os mandamentos, ele quis nos dar uma ideia a respeito de que mensagem ele vinha nos trazendo, ele disse isto numa frase tão curta, tão sintética, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai-vos. Eu me lembro de um sermão que eu assisti em Espanha, em que o padre levantava o problema, amai-vos, mas por que isto é novo? Ele disse, venho vos trazer um mandamento novo, amai-vos uns aos outros, pois o mandamento é antigo, antiquíssimo, todos se amavam, desde quando? Desde que Adão foi criado no paraíso com Eva, os dois se amavam, e a partir dali toda a sociedade que ia nascer, todos se amariam. O amor, portanto, não tinha nada de novidade. Mas é que ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí está. O novo está no tipo de amor que ele veio trazendo. O tipo de amor que ele veio trazendo é único. Não houve na história. É um amor tão, tão extraordinário que ele resolve entregar sua própria vida por todos. E se fosse um só que necessitasse da vida dele, ele entregava a vida por um só. Um só que fosse o pecador, ele estaria disposto a morrer na cruz por este. Ele daria todo o sangue dele só por este. Mas é uma tal loucura de amor, mas é uma tal loucura de amor, que ele, além de se oferecer como vítima expiatória para a nossa redenção, ele se deixa como alimento. E até o fim do mundo. Nós que somos apaixonados, delirantes, santamente delirantes, apaixonados da Eucaristia, nós devemos compreender isso. Um milagre extraordinário. Permanecer Jesus inteiro em todo o seu corpo, em todo o seu sangue, em toda a sua alma e em toda a sua divindade. Naquele pedaço de pão, naquela hóstia. E permanecer até o fim dos tempos. Porque ele quer nos alimentar. Isso é uma loucura de amor. Impressionante. Era o sinal característico, distintivo dos primeiros cristãos. Os pagãos se referiam aos cristãos assim. Diziam, vejam como eles se amam. Vejam como eles se querem. E esse deveria ser o caráter distintivo da mais bela era de todas na história. A era do Reino de Maria. É a era que vai ser marcada pelo amor que Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe à Terra. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Vai ser a era em que todos vão se amar como Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama. E é este sinal que nós vemos aqui presente. E a alegria de nós nos encontrarmos, a alegria de nós convivermos esses dias, é uma alegria sobrenatural. É uma alegria que vem da graça. É uma alegria que vem da vocação. É verdade. Mas, ela traz felicidade por quê? Traz felicidade porque o homem só tem felicidade quando cumpre sua finalidade. E assim em toda hora da natureza. Se este vidro, cristal não é, mas enfim, se este vidro pudesse pensar, pudesse sentir, pudesse ter, enfim, toda uma alma humana, A alma humana deste copo estaria contentíssima, contentíssima, porque estaria cumprindo sua finalidade. Qual é a sua finalidade? Conter um líquido. Conter, como é copo de água, conter a água. A água, se pudesse sentir, estaria contentíssima de eu estar com a intenção, já com a intenção de tomá-la. Mas mais contente ainda ela ficaria se eu a tomasse. E a alegria, a alegria seria a dupla. Era a alegria que eu tenho de tomá-la, porque é claro. E a alegria que ela teria de me servir, porque ela foi feita para servir ao homem. E o cristal foi feito para servir ao homem. Esse copo ficaria feliz, e agora o eremita aqui atrás vai ficar feliz e me pôr água no copo. É que cumprindo a finalidade é que se tem felicidade. E se os minerais, se os vegetais, os animais, um vegetal, por exemplo, uma macieira. Daqui para nós, macieira é uma árvore mais difícil, mas nós temos bananeiras em quantidade aqui. Mas enfim, é muita. Nosso litoral é... E aliás, essa é uma fruta super, super, super rugosa em matéria de substância. Ela é cheia de substâncias, cheia de vitaminas, cheia de alimentos. Mas enfim, uma fruta que sai de uma árvore. Quando o homem... Se a árvore pudesse sentir, se a árvore pudesse ter alma, no momento em que a gente apanhasse a fruta, ela teria uma alegria extraordinária. No momento em que a gente descascasse a fruta e comesse a fruta, a fruta, a árvore, exultariam. Afinal, estou cumprindo. Estou cumprindo o paraquilo que eu fui criado. E o homem... O homem é criado com uma finalidade muito clara. Ele é criado para conhecer, amar, servir a Deus. E mediante isto salvar a sua alma. E quando nós nos encontramos diante de uma vocação, e esta vocação extremamente ligada com a nossa finalidade, nós nos alegramos. Nós nos sentimos cheios de felicidade, cheios de alegria. Porque nós nos damos conta que estamos cumprindo a nossa finalidade. E é só mesmo quando a gente cumpre a finalidade que a felicidade nos vem. Por isso, nada traz mais felicidade do que uma boa consciência. Uma consciência inocente. Uma consciência pura. Uma consciência cristalina. Uma consciência que procura evitar o pecado ao máximo. Uma consciência que se arrepende da mínima falta cometida. Essa consciência pertence a uma pessoa cheia de felicidade. Porque é a boa consciência que traz a paz. Paz, tranquilidade da ordem. Diz Santo Agostinho. Quando existe a ordem, se verifica a paz. Sem ordem não há paz. Ora, a ordem nos diz que é preciso dispor as coisas com a hierarquia. Sem que haja uma boa hierarquia e hierarquização. Não existe ordem. E a hierarquia nossa significa, antes de tudo, conhecer. Amar. Adorar. Reverenciar. Servir a Deus. E é neste convívio que nós servimos a Deus. Se gostou deste programa, deixe seu like, suscríbete ao canal, ative a campanita para as notificações, comente e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Salve Maria! Tchau, 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 tchau.